Olá, somos a Litoral Verde Viagens e já levamos milhares de passageiros entre famílias, casais e solteiros para conhecer o Brasil, América Latina, Caribe, Estados Unidos e Europa. Aqui você encontra os melhores hotéis para suas férias ou para o seu próximo feriado. Ah, e se o seu tempo é curto, pegue o seu carro e passe o fim de semana em um maravilhoso resort pertinho de você, seja na praia, neve, cidade ou montanha. Garantimos a qualidade dos nossos hotéis através de avaliações dos nossos clientes e por isso temos o melhor índice de satisfação do mercado com 98% de aprovação. Então, na hora de planejar sua viagem, não pense duas vezes, peça um pacote da Litoral Verde para o seu agente de viagens ou acesse litoralverde.com.br Litoral Verde Viagens, porque a vida é feita de momentos.